5 milhões de milhas da Black Friday? Então se eu clicar no Yuppie, você vai ver a promoção 5 milhões de milhas? Você já pensou? Você já parou pra pensar? Cara, 12, 24, 32. Imagina você viajar durante 10 anos, indo, sei lá, duas ou três vezes, completando pra Portugal, fazer compras na Europa, hã? O Itaú começou com o Black Friday, né? E junto ao Itaú, a gente viu alguns cartões que eles vêm colocando na sua mesa pra Black Friday. Ocorre que a gente vem observando que alguns cartões que o Itaú vem trabalhando não é legal, né? Por exemplo, cartões que não têm anuidade, geralmente, eles também não trazem benefícios, tá? Benefícios a modo de você ganhar também. Já expliquei pra vocês do SX de Santander por que eles fazem isso, e também esse cartão Click do Itaú, sem anuidade, o porquê disso, né? Nós vimos aqui que o Itaú, ele colocou aí esses cartões que vocês estão vendo na tela aí, como Click, Samsung e Rewards, são cartões que praticamente não têm anuidade. Por exemplo, se você pegar o cartão Click, o Visa Platinum, sem anuidade, Qual é o benefício desse cartão? Apenas os benefícios da bandeira Visa. Acessar o espaço de cinema do Itaú, que pouquíssimas cidades têm esse cinema. Teatros do Itaú, pouquíssimas cidades têm o teatro. E o restante dos benefícios tá voltado pela bandeira Visa. Não é um cartão ruim, a Visa Platinum é um cartão bom. Porém, você não ganha nada tendo um cartão como esse, por exemplo, na Black Friday. Vou liberar cartões Click à vontade, né? Que a meta deles é essa, liberar cartões à vontade. E se você contrata um cartão como esse, e pensando em fazer a transferência de limite depois, e não consegue, você vai estar na sua mão um cartão que, com um limite de 10 mil reais mínimo, que é o que eles estão liberando, até 10 mil reais, desculpa, 300 reais é o mínimo e 10 mil é o máximo, e um cartão que, teoricamente, você não vai usar. Ah, vamos pedir o cartão e transferir o limite. Mas vamos entender que você não consiga transferir o limite. E você acaba tendo um cartão que, teoricamente, passou por análise, derrubou o seu score, e você não vai querer o cartão. Então, pensar muito bem antes de pedir esse cartão. Outro cartão é o Samsung Rewards. O Samsung Rewards é um cartão Visa Platinum. Os benefícios desse cartão é voltado para o Membership Rewards do Samsung Pay no aplicativo da Samsung. Então, imagina você ter um cartão do Samsung tendo um iPhone. Qual é a vantagem de um cartão Samsung nas suas mãos tendo um iPhone? Você não vai participar, por exemplo, com o cartão do Samsung Rewards utilizando o iPhone, porque não tem como você cadastrar ele no Samsung Pay, por exemplo. Então, você não ganharia. Então, o Samsung Pay, ele vai se cadastrar para quem tem o Android, o Samsung. E aí, no caso, ele te dá mais pontos Rewards, se for o Samsung Visa Platinum. Ou, se não tiver o Visa Platinum da Samsung, você pode cadastrar outros cartões e ganhar pontos Rewards também. Esse já acho um pouquinho melhor para quem tem o Android. Outro cartão que eu não vejo é Vivo da Telefonia. Aquele cartão Visa Gold e Visa Platinum da Vivo que foi lançado pelo Itaú Card. Ele é um cartão também co-brand, um cartão que você comprando nas lojas da Vivo, você ganha bônus, desconto e cashback. Ou seja, é um cartão voltado exclusivo para os apoiadores da marca. Ou seja, você gosta da Vivo? Você curte a Vivo? Para ganhar mais, tem que usar e comprar nas lojas da Vivo. Então, é um cartão também pensado para aqueles clientes que gostam da Vivo. Então, se você não gosta da Vivo, não vai usar nas lojas da Vivo, tem outros cartões melhores que ele. Então, fica atento, porque o banco vai ofertar muitos cartões como esse e talvez na nossa mente acabe iludindo as pessoas não entenderem qual é o meu melhor cartão. Outro aí é o Credicard Zero. O Credicard Zero, ou conhecido como o Credicard Zero, Visa Platio, também não tem anuidade. Esse da Vivo é um ano grátis se você contratar ele agora. O Clique Visa Platio, sem anuidade, se não tiver pontos. O Samsung Rewards não tem anuidade. O Credicard Zero não tem anuidade, mas também não tem pontos. E se você quiser contratar o cashback do Credicard Zero, você tem que pagar por isso. Ou seja, é como se você estivesse pagando uma anuidade do cartão para ganhar cashback. Então, esse tipo de prática que os bancos fazem não é interessante. Existem cartões totalmente gratuitos que não cobram nada e te dão o plano grátis, que é o caso do Banco Inter, que é o caso do C6 Bank, para o Standard e para o Platinum. Como é o caso do Banco Original, 0.30 no Standard. Então, existem cartões melhores que não cobram nada e tem o mesmo efeito ou melhor ainda. Outro cartão é o Latam Pass, Platinum Gold Internacional. Eles também vão entrar na Black Friday, se já não estiver na tela. Ele é um cartão voltado também para o público do Co-Brand, ou seja, é um cartão Co-Brand voltado ao Latam Pass. ele vai te dar a unidade grátis se você gastar 4 mil reais por mês, por exemplo, no Platinum. E aí você não paga a unidade naquele mês que gastou 4 mil. Mas é um de todos esses que eu estou mostrando na tela, junto com o Tudo Azul Visa Platinum, são os melhores cartões. Tanto o Latam Pass Platinum quanto o Azul Platinum, desses que eu acabei de falar, são os melhores. O Latam você ganha pontos, o Latam ao Clube Latam Pass. O Azul sobre o Azul é Tudo Azul. Se você pega o Platinum Tudo Azul, por exemplo, você automaticamente, pagando a primeira fatura, você se transforma em cliente Safira, junto ao programa Tudo Azul. No Latam Pass, você não se transforma em nada, mas pode ganhar pontos qualificáveis para mudar a categoria Latam. E no Tudo Azul, é muito mais fácil, porque você pode ganhar pontos qualificáveis transferindo seus cartões de crédito, comprando em lojas parceiras, e ganhando pontos qualificáveis, comprando o Clube Tudo Azul ou ainda usando o cartão Tudo Azul Visa Platinum, Visa Gold, Visa Infinity. Então, esses cartões que o Itaú está entrando, na onda do cashback, na onda de pontos, é interessante você ficar atento, porque a Black Friday está chegando aí e todos os grandes comércios, todos os grandes bancos, instituições financeiras, vão entrar com tudo. Até aquelas que não vão entrar com nada, vão printar a tela de preto para dizer que nós estamos na Black Friday e, na verdade, não tem nada de Black Friday. Já expliquei para vocês a mecânica da Black Friday. Lá nos Estados Unidos, essa semana e a outra, é aquela semana de expurgar aquela coisa que não foi vendida durante todo o tempo e aí eles acabam eliminando aqueles produtos usando a Black Friday para finalizar. Então, você imagina, essa semana está todo mundo comprando nos Estados Unidos. Aí vai sobrar aquele refugio que não vendeu, eles escolhem um dia, uma sexta-feira preta, que eles falam, que é o Black Friday, e aí naquela sexta-feira eles arrepiam de vender um único dia história. No Brasil, é o mês inteiro falando de Black Friday. Começamos em outubro, já tinha Black Friday funcionando. Até falei para vocês tomarem cuidado. Então, eu estou dizendo para vocês que Black Friday, de verdade, é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles fazem uma perninha para nos enganar. E começa por isso daí que eu falei para vocês. Eles vão colocar um cartão que não presta aí, já que estou falando desse assunto, um cartão que não vale nada e vai postar como Black Friday para tentar induzir a gente a pedir o cartão. Quando a gente é aprovado, vem R$300, vem R$400, vem R$500, aí a frustração é muito maior. Por isso que eu quis fazer essa live antes e mostrar para vocês tomarem cuidado que a hora de pedir um cartão de crédito, escolha aquele que você vai usar mesmo. Aquele que você já entendeu todo o processo durante todo esse ano, de janeiro para cá, os novos e os antigos que estão há cinco anos comigo, vem me acompanhando aqui o que eu falo todos os dias. Pedir um cartão de crédito é pedir ele com sabedoria. Não é pedir por pedir. E saber, nós temos aí o Pão de Açúcar maravilhosamente bem, um cartão top do mercado, um cartão co-brand que pontua um por um no azul, 088 e no Smiles Latam no Platinum, 077 no Smiles e Latam, um cartão fantástico, só que a unidade é cara. Se você não conseguir a isenção dele, às vezes não vale a pena ter esse cartão também. Vamos dar uma olhadinha? Banco digital. Aí eu não vou clicar não, que é Black Ativação Cartão, que é o IT do Itaú, nem precisamos fazer isso. O IUP está com uma promoção 5 milhões de milhas na Black Friday. Então se eu clicar no IUP, você vai ver a promoção 5 milhões de milhas. Se você for contemplado, imagina ganhar 3 milhões, o segundo e terceiro ganhar 1 milhão de milhas, 500 mil milhas. Cara, é um espetáculo de milhas. Você imagina o cara o primeiro colocado ganhar 2 milhões de milhas. Cara, o que você faz com 2 milhões de milhas? Sabe o que você faz? O que eu te conto? Vou te contar. Imagina você pegar todos os pontos, 2 milhões de milhas e jogar para o Tudo Azul. Sabe quantas vezes você vai para a Europa? Você pode ir para Portugal, por exemplo. Ida e volta, ida e volta, ida e volta. Se você puxar agora no Tudo Azul, para você ir para Portugal está 88 mil milhas. Vamos dizer que nós vamos fazer com 1 milhão, 10 ida, 10 ida e 10 voltas. 10 ida e 10 voltas. E mais 10 ida. Você vai viajar 25 vezes para Portugal. Você já pensou? Você já parou para pensar? Cara, 12, 24, 32. Imagina você viajar durante 10 anos indo, sei lá, duas ou três vezes completando para Portugal fazer compras na Europa. Sei lá, eu estou chutando para vocês o que eu vi hoje na Tudo Azul, mas tem outros países aí legais de visitar. Mas estou dizendo para você que é muita coisa. É muita coisa. É top demais. Iupi! Aí nós temos lá a promoção que vai chegar de empréstimo com desconto exclusivo na taxa. Ou seja, o Itaú vai trazer para vocês aí, fica ligado, empréstimo pessoal com juros reduzidos nas taxas, tá? Ficarem atentos. Financiamento de veículos, vem aí, o Itaú vai também trazer financiamento de veículos. Por exemplo, hoje a média do mercado está 1.40, 1.80. Se ele baixar para 1.10, 1.15 no zero quilômetro, está top demais. 1% fantástico. Tá bom? Seguros. Eles vão ter proteção, você vai poder comprar um seguro com cashback. É como vem acontecendo hoje com o mercado. Você compra um produto e ganha cashback naquele produto que você comprou. Então, está chegando também. Samsung, aguarde as novidades do Samsung que está chegando também aí. Azul, parceria especial para viajar. Eles vão colocar passagens aéreas com desconto espetaculares, comprando com milhas ou no cartão de crédito do TudoAzul. Lembrando que você ganha 10% de desconto comprando passagem aérea com o TudoAzul. investimentos. O Itaú vai trabalhar com investimentos diferenciados no Black Friday também. E iPhone para sempre. Você compra o iPhone para sempre do Itaú e a cada 21 meses, você paga 21 parcelas, você pode renovar o seu novo iPhone. e você já ensina